Eu queria parabenizar a todos os integrantes do nosso governo por tudo aquilo que foi feito em prol do Brasil. Mais do que favorecer a economia e os atacadistas, ele favorece o emprego, porque praticamente todos os bens de consumo, eles passam pelos atacadistas. O setor de comércio, atacadistas, distribuidor, não tiveram. Dando agora esses 15 anos, eles podem continuar se restaurando, continuar voltando, tentando trazer seus negócios ao normal. Fazer investimentos em matrizes renováveis. A medida também vai se adequar às finalidades do Fundo Nacional de Meio Ambiente. Ela está em conformidade com os tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário. O PSL, inclusive, defende a ideia que configurou o Bolsa Família, agora o novo auxílio emergencial, agora nós vamos agregar mais um valor no programa e é como, na prática, aumentar-se o Bolsa Família. Hoje nós teremos aí, de fato, um marco legal do desenvolvimento e uso da inteligência artificial, respeitando as liberdades, a segurança, a individualidade de todas. E a gente vai usar isso. Tchau, tchau